Hoje sou eu que não te quero O meu coração já tem um novo amor Você pode fazer o que quiser Eu sei, eu sei Você jogou fora O amor que eu te dei O sonho que sonhei Fiz o nosso irmão Eu sei, eu vou fora A minha ilusão É louca a paixão E um passinho pra som, vai É tarde demais É isso aí, mano Que pena, amor A interpretação dele é ótima Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor Que pena, amor